Desde o momento que foi anunciada a candidatura brasileira, o governo brasileiro começou a se preparar e tomar uma série de medidas indispensáveis para a realização dos jogos. Com o anúncio de que o Rio de Janeiro seria a cidade, foi a cidade vencedora e seria a sede, esses preparativos se intensificaram e o governo brasileiro teve a ocasião de sediar uma série de grandes eventos esportivos, começando em 2007 com o Pan-Americano e depois também a Copa das Confederações, os Jogos Mundiais Militares e culminando com a Copa do Mundo do ano passado. Creio que com todos esses eventos o Brasil completa um ciclo de preparação importante. Nós estamos em cooperação constante com todos os nossos grandes parceiros no continente, na Europa e na Ásia e assinamos uma série de memorandos de entendimento, de acordo de cooperação com esses países justamente para haver um conhecimento mais próximo e uma transferência de tecnologia em alguns casos no que diz respeito à infraestrutura, à construção de... construções de apoio para os jogos, à questão de organização de visitas de chefes de Estado, o recebimento de um número tão grande de turistas em um período tão concentrado e numa cidade. A nossa rede de relações externas está sendo posta à disposição da organização dos jogos. Nós temos mais, nós temos cerca de 227 instalações no exterior, entre embaixados e consulados, e todos estão mobilizados para serem atores importantes, não só no atendimento prévio aos turistas que vêm ao Brasil, como também na coleta de dados e informações que são importantes para o governo brasileiro organizar bem os jogos. Para a chamada família olímpica, existe já um mecanismo muito rápido, expedito, contanto que tem um passaporte e a credencial olímpica, os funcionários do Comitê Olímpico Internacional e os atletas terão automaticamente os seus vistos, no caso serem necessários. No caso de turistas, os que forem originários de países dos quais pedimos vistos, terão também esses vistos processados de uma forma muito rápida, muito expedita. Vão ser reproduzidos os mesmos mecanismos que fizemos na ocasião da Copa do Mundo, habilitando os consulados e as embaixadas para, em um período de curto de tempo, concederem um número elevado de vistos. O Itamaraty, no que nos toca, estamos muito empenhados e trabalhando desde o ponto de vista protocolar e de cerimonial, como também no apoio e na comunicação com os outros países, através de uma unidade administrativa que foi criada prévia à Copa do Mundo, para preparar a Copa do Mundo e para que será mantido e continuado durante a preparação das Olimpíadas também. E, seguramente, será uma unidade nova do Itamaraty, permanente, e não só para esse período, porque o esporte faz parte também da diplomacia. Podemos falar de diplomacia esportiva. É um momento muito especial que o povo brasileiro terá para mostrar que é aberto à visita de estrangeiros, que é um povo pacífico, que é uma sociedade livre, que é uma sociedade multirracial e inclusiva. Eu creio que já demos demonstrações nos eventos passados, que estamos preparados e que saberemos valorizar esse momento que será de grande exposição do Brasil.